Quantos precisam do toque dele? Quantos entraram aqui precisando do toque dele? Diga pra quem tá do teu lado, vamos adorar ele então, meu amado Lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí Mas você me lembrou Eu achava estar bem Mas me rendo Eu me rendo Lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí Mas você me levantou Eu achava estar bem Mas me rendo Eu 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 me rendo Enche-me de novo Eu não me vejo Sinto a presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sinto a presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sinto a presença Sinto a presença Sinto a presença Sinto a presença Toque em mim de novo Enche-me de novo 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 Enche-me de novo Toque em mim de novo Enche-me de novo Toque em mim de novo Enche-me de novo Toque em mim de novo Enche-me de novo Amém